A Eurocopa 2024 tá começando, primeira rodada da fase de grupos, vamos nessa! Quem vence, quem perde, já já! Boa noite pra você que tá chegando a partir de agora com a gente ao vivo na tela da EA Sports. E que noite é essa? Noite de futebol! Guga Vilani na narração e comigo o comentarista e grande amigo Caio Ribeiro. É a Euro 2024 dando a largada, partida de estreia das seleções na fase de grupos. Devemos ter um jogo muito bom, Caio. Na fase de grupos não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. Quero ver, é pra fazer! Batida bloqueada, tá viva! Toma a bola dentro da área! E a Holanda, tá pronta pro jogo! Van Dijk entra com a Kena Zaga. E ainda tem Memphis Depay no comando de ataque. Verdi Cadioglu. Gakpou em campo! Uma das referências do time, Caio. Quero te ouvir! Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Vilani. É um cara que dá espetáculo. Tem campo, vai conduzindo. Tá com a bola Gakpou. Perdeu a posse de bola! Passe em profundidade! Espetacular! Ele fecha o gol, Caio! Sensacional! A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Salia no glu, bate, escanteio! Dumfries! Virgil Van Dijk! Passe errado! É arremesso! Enesunal! Arriscou direto! Gol! Sai o primeiro gol do jogo! 1 a 0! Que belo gol, Vilani! Soube suportar a pressão, proteger a bola e ainda conseguir bater para o gol com qualidade. E começa o jogo! A Holanda atrás, no placar, vai perdendo por um gol. Dumfries! Muita gente associa o carrossel holandês somente à seleção da Holanda da Copa de 74. Mas o esquema surgiu antes, no Ajax. Isso. O técnico da Holanda na época, o Rinos Mitchell, já havia jogado nesse sistema, chamado de futebol total, lá no Ajax. Vem descendo, ganhando terreno, no ataque. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Arremesso lateral, confirmado. Antecipe, corta na área. Dumfries! Xavi Simons! Desarme preciso, na bola. Usa o corpo como se fosse escudo. Bola em profundidade! Que defesa fantástica! Lá vem o escanteio na área. Afasta, atira dali! A defesa recupera a posse de bola. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Caiu, caiu. Ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Protege a bola. Tem espaço, dá para partir. Golaço! Gol! Joga a luva! Goleirão que cavadinha cara a cara! Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E daí foi só questão de dar aquele totózinho por cima para encobrir e fazer o gol. Mostrou muito recurso na finalização. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Xavi Simons. De Jong. Esse é Memphis Depay. Continua avançando. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Enes Unal. Paris. É agora! Bloqueia o chute! Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Coxu. Conseguiu interceptar. Olha a chance do contra-ataque. Com ela, Xavi Simons. Olha a batida! Bate na defesa. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. De Jong com a bola. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. A venida aberta na ponta. A venida aberta na ponta. Está livre. Para fazer o gol! Defende o goleiro! Arbitragem manda seguir. Arbitragem manda seguir. Vantagem! Dá o bote para cortar o passe. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Para a bola rolar. Intercepta a bola. Acaba com o ataque. Zalianoglu. Zalianoglu. Coxu. Zalianoglu. Bem, bem no desarme. Zalianoglu. 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 Perderam a bola de novo. Sai o cruzamento. Zalianoglu. Desce para o ataque. Mandou na muvuca. Quero ver. E ele afasta o perigo. Fertica de Oglu. O tempo passa que passa. A frente no placar. Eles valorizam a aposta da bola. Esperam pelo apito final. Desarma. Mata o ataque. Bandeira levantada. Impedimento no lance. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Afasta o perigo depois do cruzamento. Parou, parou. Não teve vantagem. Arbitragem volta ao lance original e dá falta. A perna pesada já não obedece mais. Mas falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Virgil van Dijk. Está aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca, nunca faz parte para nenhuma equipe desse mundão chamado futebol. Tem dia que dá para ganhar sem jogar bem, Guga. Mas não foi o caso hoje. A derrota por dois gols deixa muito claro que hoje o time não funcionou. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. Foi muito importante para o time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta e hoje correspondeu em campo, ajudando o time a construir o placar. Tchau. 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 Tchau.